Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, não tem problema. Esse é mais um E Agora, Jovem Espírita. Seja muito bem-vindo. Como vocês sabem, nós estamos fazendo um mês de retrospectiva. Estamos selecionando programas e momentos-chave que aconteceram ano passado e trazendo aqui, por causa de você ter perdido alguma coisa, porque tem muita coisa boa e tem muita coisa boa principalmente nesse mês de outubro. Porque o mês de outubro foi praticamente planejado para poder pensar a questão do jovem dentro do movimento espírita. E que coisa boa, porque nós temos coordenadores, temos facilitadores, temos jovens e temos pessoas mais velhas falando sobre tudo isso. E então, essa primeira live que estamos trazendo, que estamos recortando os momentos, traz vários trabalhadores, coordenadores, que se preocuparam com os jovens ao seu redor e buscaram novas formas de atender as necessidades desse público. Vamos assistir? Deixa eu entrar no seu coração! Como é bom estar aqui com vocês, mas esse domingo eu já estava com saudade. Como hoje, nossa live é espaço de fala do jovem, a gente trouxe uma jovem para cantar, fazer a nossa abertura, que teve no show de talentos lá na Cojadef. Então, o Mariá vai cantar para vocês a música do grupo GAN, Arte Nascente, Alegre Evolução. Vamos escutar e, em seguida, a gente chama os nossos convidados. Vamos lá? Quero dizer o quanto sou feliz, quero agradecer tudo o que eu sou e me espalhar pelo universo. Quero fundir no que é divino e encontrar aqueles que eu amo. Quero buscar onde estiverem, seja na luz, na escuridão, Ligar de vez tudo o que é bom. A minha alma leve segue pela amplidão. A minha mente sente a sua pé de permissão. Deixa eu entrar no seu coração. Agora mesmo, vou nessa alegre evolução, depurando o coração. Vou nessa alegre evolução, depurando o coração. Quero dizer o quanto sou feliz, quero agradecer tudo o que eu sou e me espalhar pelo universo. Quero fundir no que é divino e encontrar aqueles que eu amo. Quero buscar onde estiverem, seja na luz, na escuridão. Ligar de vez tudo o que é bom. A minha alma leve segue pela amplidão. A minha mente sente a sua pé de permissão. Deixa eu entrar no seu coração. Agora mesmo, vou nessa alegre evolução, depurando o coração. Sou um ser milenar viajando. E hoje, nós vamos falar de espaço de fé. E a gente trouxe um time. Mas que time? Esse time é sucesso. É um time sucesso. A equipe aqui do Digi aqui, do nosso DF, para estarmos juntos falando sobre espaço de fala e de algumas experiências que têm sido muito legais. Então, vem com o time todo. Espaço de fala para os jovens. Vamos começar aqui. Olha só. O que a gente vai começar? Nós tivemos ainda agora a nossa COGEDEF, pessoal. Você que está nos assistindo, que é de outro lugar, que não é aqui do DF. É a nossa confraternização de juventudes. E há dois anos, a gente inseriu um modelo que, quando eles estão em sala, é um grupo mais reduzido de jovens para dois facilitadores. Por que isso está acontecendo, André e Cassius? Aí vocês resolvem. Quem vai falar? Segue o André? Não. Tá, eu começo. Eu começo, porque senão ele depois vai brigar comigo. que eu vou... É meu mentor. Pois bem, gente. Gente, já pode falar? Pode falar. Opa. Gente, hoje o nosso apresentador está miudinho. Primeira vez que a esposa dele está aí com ele. Então, não ligue não, tá? Ele fica assim, todo amuado. Porque agora ele tem que ser tudo no extint. Pois bem, é na COGEDEF... Nada a ver, Cassius. Nada a ver. Vou ter que te interromper. Nada a ver, tá? Nada a ver. Na COGEDEF, desde 2018, a gente já está fazendo um novo formato, que é o jovem, eles fazem uma análise da vida deles. Em 2018, eles fizeram o mapa da vida deles, a roda da vida. Em 2019, nós entramos com o formato, os facilitadores faziam uma roda de conversa, que, assim, cada facilitador tinha 10, 12, no máximo 15 jovens com eles em sala de aula. E agora, em 2020, nós iríamos continuar nesse formato, só que a pandemia mudou, em parte, os nossos planos, mas mudou para melhor. Conseguimos colocar menos jovens com mais facilitadores. Onde os jovens falavam da vida deles. E o facilitador, ele também falava da vida deles, era roda de conversa, escuta. Eles se escutavam uns aos outros. E, assim, foi surtindo efeitos inimagináveis na vida dos jovens. Porque eles iam se abrindo, coisas profundas iam acontecendo. E, de repente, assim, nós tivemos fatos bem interessantes no ano passado e nesse, de jovens falarem assim, olha, eu estava pensando, depois da psicologia de def, de me matar. E, a partir daqui, eu vou mudar o meu jeito de agir. Outros que tinham problemas na família, com os pais, com mães. E foram se abrindo, pais que tinham problema de alcoolismo, violência, assuntos bem pesados, que nós sabemos disso. E eles relatavam. E o grupo ia acolhendo, ia absorvendo, ia apoiando. E eles se sentiam, depois dessa roda, mais fortes. Porque eles percebiam que os outros passavam pelas mesmas coisas ou coisas similares ou tão mais pesadas do que eles passavam. E isso foi, assim, um divisor de águas. Hoje a gente entende que ouvir o jovem, botar o jovem, assim, como o ponto principal, no meio da conversa, como foco principal do nosso trabalho, foi fantástico. Agora, o André. E não tem nada de novo no que nós, de fato, começamos a aplicar. É que a gente recebe um modelo de educação, um histórico, assim, meio que assimétrico. Existe alguém que sabe, sim, né? Existe alguém que sabe e alguém que não sabe. Quem sabe deve passar para quem não sabe. É como se essa pessoa fosse um repositório de conhecimentos. Só que aí a gente entra numa questão da razão e da emoção, que já foi pontuada lá atrás. Pestalozzi, professor de Kardec. Kardec, dentro das orientações pedagógicas dele, de situar o problema, o conteúdo, na realidade das pessoas. Grandes educadores já falavam. Um educador mestre que aplicava essa tecnologia complexa, que, na verdade, é muito simples, é Jesus, que escutava e trocava, e as pessoas se sentiam confiantes em se abrir para ele, porque ele recebia sem julgamento e sem condenação. E aí, na troca, as pessoas vão se identificando e vinculando mais, fazendo conexões. A gente vai vendo que é difícil para todo mundo, a gente chora junto, a gente ri junto, e está tudo na mesma sintonia, um apoiando o outro, um escutando o outro. E a escuta é muito poderosa. Nesse ambiente onde todo mundo quer falar e escutar pouco, todo mundo falando fica uma confusão danada, vai ficando violento, vai ficando desconectado. E quando você abre para escutar e ver, que é uma orientação de Jesus, olhos de ver, ouvidos de ouvir, a gente acrescenta o coração de sentir, as pessoas se sentem respeitadas, acolhidas, amadas. E aí, com isso, elas confiam. E assim, nada de muito complexo, porque a gente viu que em dois dias, por exemplo, de grupos, numa manhã o vínculo era formado. No final do primeiro dia, as pessoas já se chamavam de família e criavam vínculos poderosos que iam para depois. E aí você vai, de fato, dando contexto para a doutrina espírita. Ela deixa de ser uma coisa distante, às vezes racionalizada, para ser cada vez mais entendida no jeito que a pessoa vive, do jeito que ela consegue falar, do jeito que ela consegue entender o problema, naquele contexto ela se torna útil. Porque, assim, a doutrina nada mais é, essa escuta nada mais é do que a mediunidade na prática. A mediunidade é uma profunda escuta de consciências, não é? Consciências aqui, consciências em outros planos, independente daquilo que a gente receba, a gente pode dialogar, a gente pode trocar, a gente não precisa estar certo, todo mundo tem uma verdade, e aí todo mundo tem uma dor, e a gente sai da razão, aquele movimento de eu sei, você não sabe, para sentimento, onde todos têm. Aí os professores deixam de ser repositórios e passam a ser facilitadores mesmo, estão juntos. aquele tema, o tema que vem do grupo. Às vezes você quer dar um conteúdo, mas o grupo está com um sentimento em um lugar. Tem alguém lá, a pessoa está preocupada com casa, preocupada com a escola, e aí ela não vai receber aquele conteúdo preocupada com aquelas situações. Quando a gente cria o campo de escuta, cria desafios, tarefas, ele se mostra no grupo. E quando ele se mostra, é aquela chamada cura dos afins. Mesmo a lógica dos grupos terapêuticos, grupos de apoio, e nesses grupos terapêuticos de apoio, apesar de simples, é bastante desafiador, porque o professor, ele agora é um elemento lá, e se ele quiser ensinar do outro espírito, ele vai ensinar pelas próprias experiências, emoções, pelas próprias superações, e não de alguma coisa distante da realidade do jovem. Aí o jovem olha para ele e diz, você também sofre o que eu sofro? Você também passou pelo que eu passei? Você superou isso? E aí ele se conecta, e ele abre, e os outros jovens vão se abrindo, e cria essa cura dos afins. Nada de novo, tudo de novo. A pedagogia já falava isso há muito tempo, mas o modelo de educação que a gente recebeu, de repositório, eu sei, você não sabe, a gente está aplicando há muito tempo, mas, de uns tempos para cá, muitos teóricos estão falando sobre esse assunto, muitos luminários da doutrina têm pontuado, a gente segue as orientações de Joana, irmã Sudufo, de acolhimento, de aceitação, de não julgamento, de escuta, na ciência aparece psicologia positiva, aparece escutatória radical, aparece comunicação não violenta, e essas coisas todas convergindo para uma coisa muito simples que Jesus fazia há dois mil anos atrás. E hoje a gente entendeu, a gente está ficando, não precisa de muito, você reúne as pessoas, e quando você cria campo de escuta, não importa que idade, não importa quanto sabe, a gente cria conexões, sentimentos, emoções, aí o pessoal chora e me culpa. Não vou levar essa onda não, não é para me culpar. Eu recebo com amor, o fato da gente querer que as verdades sejam ditas, alegrias ou tristezas, tanto faz, família, é isso. Família não é só para a gente estar junto sorrindo, é para a gente estar trocando, é para a gente estar recebendo, é para estar acolhendo. Família é esse ambiente de amor, onde eu dou e recebo, esse ambiente de escuta. E aí, a gente foi entendendo que as salas de aula são na verdade grupos terapeutas, grupos de escuta, grupos mediúnicos, grupos de amor, e aí a conexão acontece. Então, espaço de fala dos jovens, por que os jovens têm coisas a falar? Eles têm muito a falar. Na verdade, a doutrina da próxima geração é deles. Eles já vieram pré-prontos, muitas das grandes convicções, dos sentimentos, que são as conquistas da alma deles, já estão lá. Os medos, os receios, quando eles abrem, aí a doutrina entra com muito sentido para eles. Eles falam, ah, entendi, então amar é isso, né? Amar é a pessoa escutar, o que eu estou dando conta de falar, sem me julgar e me ajudando. Ah, entendi, isso é caridade. Então, caridade não é o que eu entrego, caridade é o que o outro precisa. Ah, entendi. E aí, a base está feita? Aí você pode explicar o que você quiser, ele vai amar a sensação, vai amar estudar a doutrina, que é a consequência de quando você acredita em alguém, você quer aprender essa pessoa. E a gente tem visto isso, basicamente, pode parecer bobagem, mas a gente tem tido grandes surpresas. Temos visto grandes jovens protagonizando, assuntos, temas. Nesses tempos de pandemia, eles assumiram protagonismos tecnológicos, estão nos apoiando, colocando os centros espíritas no virtual. Eles estão se mostrando a que veio. E a gente precisa escutar, apoiar. O mundo mudou bastante, eles estão cheios de dúvidas e questões. Os mais velhos, às vezes, não têm condição de passar os costumes da forma como eles estão recebendo. Então, a gente precisa ouvir-los para ver, para aceitar, para dar novo significado. E acho que é isso que a gente conseguiu construir aqui, com a ajuda desses jovens, com a ajuda dos facilitadores. A gente ficou encantado, encantado. Eles já trabalham lindamente nas suas juventudes, mas quando essa ficha caiu, os facilitadores se tornaram seres ainda mais interessantes, mais amorosos, mais carinhosos. Participei ontem de uma mocidade na qual esse modelo já está atuando e os jovens já estão se conectando, está todo mundo vinculado, uma grande família, sendo reconhecida por muito se amar. Já ouviram isso? Ser reconhecido por muito se amar, não importa de onde vem, do jeito que vem, estamos aqui para receber, acolher e trocar. Acho que é esse o princípio, o espaço de fala de jovens. É porque eles é que constroem, através das suas emoções, onde a doutrina, de fato, vai fazer sentido na vida deles, para que, fazendo sentido, ele possa dar um testemunho, um exemplo de que funcionou com ele. Aí o outro jovem fala, rapaz, funcionou com você, então vai funcionar comigo também. Sem blá, 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 na prática. Isso é o que a gente tem visto nessa... Foi por isso que a gente montou esse modelo. Estamos bem satisfeitos com ele, bem satisfeitos. Principalmente pela coragem dos jovens em falar e abrir os corações. A gente está... Toda atividade de amor mesmo é terapêutica. A prece bem feita é terapêutica. E aí o diálogo bem feito é terapêutico. Terapêutico é aquilo que faz um movimento de cura interior, de conexão, que nada mais é do que a reforma íntima. Tudo que começou, não sei quando, a pessoa vai falar, eu não gravei de cabeça, que a gente tem chamado ele de rolê. O que seria o rolê, Geice Leal, a gente chama agora a nossa convidada. Acho que está tudo certo com ela agora. Está tudo bem. O técnico da Clara. Eu e o Cassius, meu esposo, que está aqui também, a gente observou uma procura dos jovens para tirar dúvidas do dia a dia deles. Jovens espíritas, amigos de nossos filhos aqui, que vinham aqui em casa perguntar para a gente. tia, eu não sei que profissão eu vou escolher, se isso está no meu planejamento, se eu vou fazer errado, se não. Ou então eu estou namorando, e aí eu não sei, eu não estou agora querendo ter filhos, então eu não sei até aonde, esse relacionamento, sabe? Perguntas assim do dia a dia, com relação assim, o que a doutrina podia esclarecer, né, sobre isso, se eles estavam fazendo certo, se não. E aí, conversando com meu esposo, eu falei assim, a gente está precisando de um lugar onde eles possam falar da vida deles, né, e a gente ouvir e mostrar por onde eles podem ir procurando essas informações, né, se sentirem, assim, acolhidos nessas dúvidas do dia a dia, né, da nossa vida. E aí demorou, e eu pressionando, o Cássio, Cássio, eu chamo o pessoal, vamos fazer isso, pensar em como, né, dar essa oportunidade para os jovens, até que uma sexta, assim, a gente faz evangelho aqui em casa, na sexta-feira, à noite, a gente devia ter uns 15 jovens aqui, eu olhei, meu filho, isso está vindo aqui para casa, vamos levar para a casa espírita, né? Não dá para a gente fazer isso aqui, de qualquer forma, vamos organizar. E aí, com o Diz, a gente chamou aí um monte de gente, a gente passou, sei lá, há uns meses, aí, organizando reuniões, como fazer, como não, até que a gente deu início, de forma presencial, lá na federação, aí, bem ainda tímido, e aí, enfim, a gente, até para o nome, né, aquela intuição, inspiração, como vamos chamar esse estudo, e a gente pegou nesse nome aí, rolê, uma intuição aí com alguém, numa das reuniões, que significa refletindo o livro dos espíritos, porque a gente tinha certeza de que esse estudo tinha que se basear, tinha que ter como referência esse livro que tem tantas respostas, né, do nosso dia a dia, que mesmo sendo lá de 1850, alguma coisa, ele é atual, né, e responde. A gente queria, é objetivo, a gente quer, né, na verdade, através desse estudo, mostrar para todos os jovens, e também os não tão jovens, que acabam, que acabaram chegando até a gente, que o livro dos espíritos é um livro que serve de consulta para o nosso dia a dia, a gente, às vezes, tem um receio, assim, quanto a ele, mas quando a gente folheia, né, está com uma dúvida, uma dor, alguma coisa, e ele, você sabe onde você procurar ele lá, tem aquela pergunta que vai, assim, iluminar nossas vidas. E aí, durante a pandemia, para nossa surpresa, né, assim, de 8, 10 alunos, somos hoje um grupo de 60, com uma média, assim, semanal, né, que a gente se encontra na terça, de 30 a 35, sempre. Estamos felizes com isso. É isso, Betinho, por hora. Tem muito mais, tem muito mais, né? Então, nós estamos vendo, está surgindo a oportunidade, que não é novidade, né? Eles têm que falar, eles têm que participar, os jovens, não é isso? E daí, a doutrina espírita, sobre todos os assuntos, tem como discorrer da melhor forma possível. Eu acho que é isso que eu estou entendendo, né? A primeira pergunta aí, quando vocês perceberam que os jovens precisam de protagonistas, perguntas interessantes, e aí? Quem quer responder primeiro aí? Nós percebemos isso, quando a gente percebe, eu percebi particularmente, quando eu vi as casas espíritas envelhecidas, pessoal de 50, 60, 70, 80, quer dizer, vai desencarnar, acabou a casa espírita. Então, a gente percebeu que o jovem tem que ser protegido, tem que ser embasado, como tem muitos diretores por aí, de casa espírita, que acham que não precisam do jovem, falaram, não, nós não precisamos do jovem, não. Está doido, está louco. O jovem, o jovem não tem responsabilidade. Aonde que tiraram isso? Jesus fez um grupo com 12, um era muito jovem, João, e alguns outros estavam nessa faixa etária aí. Quer dizer, se o mestre, que é o nosso mestre, escolheu um jovem e era o mais amado, e era o que esteve presente o tempo todo, se Jesus chamou um jovem, é porque os jovens têm capacidade, sim. Só que têm que ser protegidos como todos os outros precisam. jovens que abandonam o serviço, nós também temos adultos que abandonam o serviço, pessoal mais velho que larga tudo. Então, não é questão de idade física, é maturidade espiritual. Então, nós temos que protegê-los em qualquer momento e dar oportunidade a eles para que eles levem a adoção espírita. O mundo de regeneração está iniciando com essa juventude. Então, nós, como federativa hoje, estamos federativa, amanhã nós não sabemos o que vai acontecer conosco, precisamos dar oportunidades a esse jovem, abrir espaço, abrir caminho, porque eles têm muito a somar com os mais velhos, experientes, os mais velhos, teoricamente, na vida física. E os jovens com aquela vontade, com aquela garra, vontade de mudar, mas que tem que pegar essa energia e direcionar para o bem. Eu vou falar um pouquinho, assim, como mãe, e ao completo com o protagonismo nas casas espíritas. De educação mesmo, a gente vira mãe sem muita experiência, mas algo que eu sempre busquei, desde delas pequenas, foi incentivá-las a agirem, a aprenderem, a decidirem por si, claro, com orientação, com acompanhamento, mas que elas não tivessem receio de tentar, de buscar fazer o melhor, e de que se tornassem independentes à medida, lógico, da maturidade, de como a maturidade vai chegando, e vai sendo conquistada por cada um. E eu percebi, assim, no iniciar delas, hoje, eu tenho duas filhas atuantes, no movimento espírita, na nação espírita, são evangelizadoras, na casa de berço, que a gente frequenta, e o iniciar delas não foi tão simples, assim, foi meio imposto por mim, de certa forma, que acabei arrastando, mas que a casa ainda segurou por essa questão de maturidade ou não, mas conhecendo as minhas filhas e não levando-as naquele momento, sabia que seria um, aconteceria uma desmotivação, sabe? Eu cheguei até a segunda, quando iniciou essa atividade, chegou a comentar comigo, mãe, não me dão espaço, foi um pouco mais difícil até. E, assim, eu percebo, quando eu ia argumentar, né? Olha, ela está querendo, já faz tempo, ela cresceu, sabendo que ela ia fazer isso, decidindo que ela ia fazer isso, e eu ouvi, muitas vezes, eu, como mãe delas, que as conheço, ouvi, ela está muito nova, ela não sabe ainda o que ela quer, sabe? Assim, isso, da menor, há quatro anos atrás, e ela continua, né? Ela tem planos maiores de fazer outros cursos, outras atividades, agora eu já ouço aqui, falar assim, mãe, a gente está acabando a mocidade, e aí? O que eu vou fazer lá? Porque estão propondo, eu vi recente, ter um estudo, que é a continuidade da mocidade, eu não quero parar de estudar, mas a evangelização, deu, eu quero fazer outras coisas agora, eu quero, um, ir para a parte de palestra, que seja, eu quero opções de trabalho em que eu estude, eu quero estar, que seja na área mediúnica, ou na coordenação de uma atividade com infância que já estão, sabe? Então, a gente conversa muito aqui, eu, Cássio, os Vielas, né? E quando a gente não dá esse espaço, e a gente mantém da mesma forma o trabalho na casa, e aí a gente vê tantos jovens que já passaram por mim lá na evangelização, de criança, e não estão mais na casa espírita, eu encontro por aí, falam, eu não sabia mais o que fazer quando acabou, não vi um espaço para mim, para eu continuar, sabe? E aí a gente vai chamando para essas atividades como a COGEDEF, como, né, outras que o DIGI da FEDEF, né, é muito atuante nesse, nesse ponto, e muito atencioso para esses jovens, não só os, eu ia falar principalmente, não, todos, tantos os que continuam na evangelização e atuando, mas a gente tenha carinho e atenção por aqueles que a gente não viu nunca mais, né, que faz tempo a gente não vê, então a gente liga, procura, para poder trazê-los novamente, né, e aí voltando, a gente conversa muito aqui em casa, puxa, a gente insiste, né, em continuar da mesma forma, não sei se os mais velhos têm receio de perder seu espaço, não sei se é isso, mas se a gente não abrir e colocar o jovem desde cedo para ir para todas as áreas, não é só aquela como normalmente se coloca, servir lá no almoço, lavar o prato, arrumar a mesa, né, montar um painel, mas sim atuando em todas as áreas da casa espírita e do movimento espírita, daqui a pouco, quem vai dar sequência, né, ao que está sendo feito? vai ter um, vai parar a atividade até que recomece novamente, né, não é verdade? Então, assim, é, não há mais, e aí vem, claro, veio aqui, intuição, estou ouvindo, não estou desligada, aí veio a pandemia, veio essa situação aí em que a gente teve que parar a atividade presencial na casa espírita, e a gente, a gente está aqui, a gente teve, percebeu, assim, a demanda de o que fazer agora, que no primeiro momento o nosso movimento ficou parado, né, ficou estático, faz-se o que com isso? E quem eram as pessoas que tinham a única forma de comunicação, assim, no primeiro momento nessa pandemia, como algo natural em suas vidas? Esses jovens, né, e aí buscando aqui em casa, a Ju, a gente fuçando, que a Ju também trabalha com um monte de jovem, a gente chegou nas ferramentas e através do que para eles era o dia a dia, a gente foi buscando meios, né, de poder nos comunicar e dar sequência no trabalho. E aí fica aquela pergunta, será que essas casas, as nossas casas, perceberam isso? E talvez tenha sido assim, ó, gente, é hora de acordar, vocês têm que assim renovar e aprender com eles, ouvi-los, atraí-los, e renovar as formas, né, de estudo, as formas de divulgação, as formas de, de, de nos aproximar uns dos outros, né, aí voltando de novo no rolê, a gente tem gente aqui, a gente teve gente do Canadá com a gente, aquela aproximação que no presencial não acontece, que o jovem, sério, eu aprendi muito com eles nesse momento de pandemia e continuo aprendendo. Claro, assim, não é dizer assim, vamos colocá-los no lugar de todos, tira todo mundo que, que tem mais idade e sai, não é isso, é aprender junto com eles, né, a gente tem o que passar e eles tem o que trazer pra gente, né, e ter o espaço deles pra que haja essa renovação, pra que não pare, pra que seja sempre natural, né, e que a gente não tenha esse desgarrar aí dessa juventude que quantos ainda estão por aí, que a gente ora, que volte, que retorne, e junto da gente tem espaço, assim, pra eles. É isso aí. Eu acho que eu fui uma das jovens que dei muito trabalho. Meus evangelizadores aí, eu queria trabalhar, eu queria trabalhar o tempo inteiro e desde muito nova. Sempre fui muito responsável e sempre quis, né, e em alguns, vários momentos eu não tive oportunidade, mas em outros eu tive muitas oportunidades. Então, eu acho que é essa oportunidade que a gente tem que dar e é muito o que a Geis falou, não é tirar quem está ali no momento, né, naquele grupo fantástico, é agregar, é escutar, é unir, quebrar um pouco as panelinhas, né, fazer rodízio, perguntar quem, vamos ter um vice, vamos ter um jovem, um coordenador, jovem, jovem em cada, em cada membro, em cada equipe. Então, é nessa perspectiva, né? Mas aí, a gente vem com aquele questionamento. O jovem que não tem espaço de fala na sua casa, o que ele deve fazer? Se rebelar? Sair? Voltar? como agir diante dessa situação? Nós fomos jovens, tivemos que buscar o nosso espaço também, ainda sou jovem, tenho que buscar meu espaço o tempo todo, né? Mas, falando realmente dos jovens, o que seria, o que deveriam fazer eles? E aí, eu pergunto a vocês, quem gostaria de falar um pouco sobre isso? da sua casa? Eu tenho duas falas principais para vocês. É que, isso, vocês já chegaram num tempo em que essa dificuldade foi quase que vencida. Na nossa geração, ainda, era muito difícil você se comunicar com uma outra cidade, se comunicar com outro centro. Vocês superaram esse problema. Então, a minha primeira orientação é comunique-se. Busque orientações, comunicações com outras, outros grupos, outras mocidades que têm espaços de fala, aprendam, compreendam, e dentro do possível é a segunda orientação, com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, procure fazer os contatos, as pontes com as casas de sucesso, ou os comportamentos de sucesso, com a sua própria casa. Porque, às vezes, você não tem um espaço de fala, às vezes, a casa ainda não respeita o seu espaço de fala, mas a casa respeita o espaço de fala de outras casas que são relevantes. Se elas têm bons projetos, faça a ponte dos dirigentes, faça a ponte das experiências, faça as suas redes, as conexões, vocês têm mais poder do que imaginam. Então, eu sugiro a mansuetude da conexão, do aprendizado, e depois a mansuetude de botar essas casas em conexão. você hoje já tem espaço de fala. Se o seu coração disser que você precisa montar um Instagram e você começar a ser protagonista, busque boas referências, você será um protagonista, mais protagonista até que a própria casa que te originou. Então, eu peço que vocês busquem essa rede de boas orientações doutrinárias, de bons protagonistas, boas pessoas que estão falando, boas mocidades, trago e faço uma ponte entre as experiências, orientando os dirigentes a observarem as boas práticas nas outras casas que estão funcionando, estão mais alinhadas com o tempo. Isso é o que eu sinto agora. Eles sofrem porque eles amam as suas casas. Então, recebe isso. A gente aprende, forma vínculos lá, recebe orientações do Cristo, da doutrina, tem grandes lembranças emocionais, e aí você quer atuar e não deixa. Então, esse jovem sofre e ele sofrendo sem resposta, sem ter para onde ir, coisas podem acontecer e coisas que a gente não quer, no final das contas, que aconteçam. Eu acompanhei uma casa que fechou, investiu durante 20 anos em jovens, chegou a formar, assim, formou vários jovens na periferia do Distrito Federal e terminou formando quatro seres humanos maravilhosos que, assim, tomariam conta do Centro Espírita. Mas o Centro não conseguia olhar para eles como adultos, olhava como crianças, como alguém que ainda tinha, ainda tinha, e eles queriam muito. O resultado é que eles foram, de fato, para outras casas, mas passaram por anos de sofrimento. Então, assim, recebe com amor, Centros. Vai acontecer. você vai perder seu jovem, vai perder o protagonismo e o seu futuro, uma coisa que não se reproduz, ela tende a deixar de existir. Não é isso que você quer. É só lembrar que não é isso que você quer. Você quer que a doutrina cresça. E a doutrina, do jeito que ela vai ser apresentada no tempo dela. Nós não falamos como Kardec falava. E os nossos jovens não vão falar como nós falamos. Devemos só respeitar isso. Então, eu concordo, sim, que os jovens devem seguir o caminho do Cristo. Tem muita coisa para fazer. Eu peço que eles façam essas redes. Antes de sair de uma vez, busca fazer a ponte. Chama o Cássio para o seu centro, para ele falar alguma coisa amorosa e carinhosa aí no centro. Chama Betinho e tal, para a gente dar uma sacudida. Para que os mais velhos, assim, deixe essa briga um pouco com a gente. Nós, do Digi, somos vocês. Nós somos mais velhos, somos aguerridos. Então, deixa a gente brigar. Chama a gente, a gente vai lá, trabalha, mas funcionou, não funcionou. Aí, assim, você tem que fazer a seguinte pergunta. Se você é da casa ou se você é do Cristo. E aí, não se preocupe, porque o aprendizado virá. Se a casa tem dificuldade em colocar vocês, em algum momento, ela deve passar por alguma dificuldade que a fará aprender o quanto que vocês são importantes. Tá certo? Então, às vezes, por amor, nós devemos nos afastar. Nós devemos lutar por amor, mas também temos que respeitar quando a casa, qualquer ser humano, qualquer ser vivo, entidade física ou jurídica, quer nos acompanhar ou não quer nos acompanhar. Uma casa é uma união de destinos. Se essa união não está acontecendo, busca seu destino. Se for junto com o Cristo, melhor ainda. Tá bom? Então, você... Ah, eu não vou botar o jovem porque eles vão errar. Mas, ué, dentro da doutrina a gente não pode errar? Ué, mas aqui não é o espaço de erro? Aqui não é o local que a gente pode errar? Conversar que está tudo bem, mas podemos fazer diferente da próxima vez? A gente tem medo do erro. E isso é uma coisa que nos fere muito, errar. E errar faz parte do processo de evolução. Ninguém é perfeito. Então, essa questão folhe, não escutar ou não propor até para o adulto, não é nem para o jovem. Ah, vai mudar o coordenador, mas o coordenador novo ele vai errar. Ué, mas por que ele não pode errar? Essa questão, a gente tem que dar liberdade ao erro. A gente vai errar e depois vai modificar, evoluir, crescer, conversar. Aí vem a questão também do jovem, de saber escutar as pessoas, que estão com mais experiência naquilo que estão realizando. É importante esse processo de escuta do jovem e também do adulto. E aí ele vai ali em busca de não errar. Mas a gente tem que estar em coletivo, grupo, unido, família. E ali cada um vai, ó, Ju, cuidado, você pode estar indo no caminho errado. Ó, vai ali, faz aquilo. Então, essa proposta de crescimento, ela é significativa. E muitas das vezes, a gente fala, o jovem não tem capacidade de resolver problemas. Eles têm e eles são rápidos. O raciocínio deles está a mil. Então, a gente tem que dar essa oportunidade para eles. O problema não é o nosso fim. O fruto é o fim. É muito legal porque o problema ele está ali para ser resolvido. E de forma coletiva. A gente tem que começar a colocar, e aí, temos esse problema. O que vamos fazer para resolver? Quais são os caminhos? Temos vários caminhos. e quais são os caminhos que eu quero sugerir para resolver? E ali, de forma coletiva, democrática, a gente vai tentando buscar um caminho que seja acessível e que também todos aceitem para chegar ali ao fim. Mas o legal é a gente estar dividindo essas oportunidades ali de forma coletiva e de opinião. Talvez uma pessoa veja de uma forma diferente, mas ela não quer outro fim se não um produto bom que seja amoroso, que seja ali pautado no Cristo. Então, a gente tem que pensar nisso que é oportunidade de erro, sim. A gente precisa errar para acertar. E o jovem tem muito disso. Que ele, a gente, ah, mas o jovem vai errar. Ué, deixa ele errar. E a gente tem que estar ali para não parar, para dar a mão e falar, vamos, levanta de novo, a gente está junto. Vamos seguida, você não vai deixar de estar. errou aqui, a gente vai estar ali. Eu erro, nós erramos. Então, eu acho que essa é a perspectiva. E quando o grupo está unido nessa perspectiva de crescer juntos pela causa, então, eu acho que o fruto fica bem positivo e não tem isso que o Nonato falou anteriormente, né? Do professor e o aluno. Não é isso. É ali o encontro, vira facilitador, vira aquele que dá a mão, que estende a mão, que escuta. O jovem também vai aprender a escutar porque ele é escutar, então rola ali uma troca, vai trocando, vai tendo uma troca e aí vai seguindo esse caminho. Eu acho que quando a gente coloca todo mundo ali em busca da solução do problema, acaba que ninguém mais, facilitador, jovem, e aí vai escutando, todo mundo tem oportunidade de fala, de escuta e todo mundo ali em prol de uma única coisa. E no final das contas, a gente sabe que muita coisa é por causa de um evento, é por causa de alguma coisa, de uma opinião, só que na verdade é ali a gente tentando buscar a nossa evolução, o nosso aprimoramento. E tem que ser gostoso, tem que ser amigo, tem que ser escutado, tem que... Ah, ele quer fazer assim? Deixa ele fazer. Ele quer botar a mão na massa. Será que ele dá conta? Será? Olha, talvez seja o fruto, vai ser muito lindo. Então, a gente tem que permitir, tem que falar sim. É muito aquele do negócio do filme, né? Não, sim, sim. Para de falar, não. Sim, senhor. É essa oportunidade que eu acho que a gente tem que estar com a cabeça bem aberta para estar recebendo essas falas, né? positiva. E receba com amor, né? Porque não tem uma sala jovem, porque não tem um momento onde eles possam se conectar com Deus, orar e estudar. As casas espíritas abram a mente, né? Abram a mente para receber esses jovens com muito amor, com muito coração. O que a gente fez nesses estudos que nós fizemos na Cojedef, o acolhimento, os jovens estão muito carentes. Igual todos os adultos, as pessoas que estão mais idosas. Então, estão todos muito carentes. Então, que a casa espírita abra o coração. O racional é muito importante, mas não é só o racional. A gente precisa do coração. Então, que as casas se abram, permitam que eles cheguem. Nós tivemos, assim, acho que uma das coisas que mais me marcou nessa Cojedef em relação aos jovens foram os facilitadores, que foi uma equipe maravilhosa. Tivemos 60 facilitadores. Esses facilitadores, eles conversavam conosco, comigo e com o André, falando assim, o jovem saiu do grupo, o jovem não está participando, não quer participar. A gente chegava para ele assim, vai atrás dele. Aí ele falou assim, liga. Mandava mensagem, não atendia. Liga para ele. Pega o telefone, que é uma coisa que nós já nos esquecemos. Liga. Conversa com ele. Não consigo falar com ele. Liga para o responsável dele. Para a mãe, para o pai, para o tio, para o avô, para a avó. Pergunta, por que ele saiu do grupo? Por que ele não quer? E aí nós fizemos o link. Liga para a ovelha, né? Isso. Nós fizemos o link com Jesus, quando ele falou, quando ele fala a parábola da ovelha perdida. É real. É você ir atrás da ovelha perdida onde ela estiver. Você deixa o rebanho lá seguro e vai atrás da ovelha, está lá no abismo perdido. Você desce o abismo, vai lá e resgata aquele ser. Então, que a casa espírita tenha a visão de resgatar o jovem. Não é falar, ah, ele saiu porque ele quis. Não. Por que ele saiu? Será que ele está bem? Será que está envolvido com drogas? Está deprimido? Você tem que saber. Você tem que abrir o coração para ir atrás, porque Jesus faz isso com a gente o tempo todo. Não é possível que as casas espíritas vão continuar não observando as pessoas carentes, não só os jovens, agora que eu estou falando, as pessoas carentes que precisam de acolhimento, de carinho. Essa live que passou agora teve como tema o espaço de fala para o jovem espírita. E, rapaz, que live linda, que convidados lindos. Vocês podem assistir o programa inteiro se vocês quiserem. É só vocês acessarem o canal da FEB e lá no canal da FEB vocês acessam a listinha de vídeos. Quando vocês entram lá, vocês descem até o mês de outubro e vocês encontram com facilidade. Isso eu garanto. Então, agora, conversando com essa live que passou agora, a gente vai ver uma próxima, que é a live trazendo a visão dos jovens sobre esse espaço de fala. Como eles têm falado dentro do movimento? O que tem sido aberto para eles? Que caminhos têm sido abertos? Eles falam sobre isso e muito mais. Então, vamos assistir. Vamos falar um pouquinho o que vocês entendem... Ixi, lá vai a pergunta. Primeira pergunta. O que vocês entendem de espaço de fala do jovem? Podemos começar com o Robert? Vamos lá, Robert. A gente pode começar comigo. Tudo bem. O que eu entendo de espaço de fala para o jovem? Eu entendo que é tanto você permitir que a gente fale através da nossa voz dentro do Centro Espírita, que a gente desenvolva trabalhos que tenham a nossa ideia. E eu também entendo que é trazer coisas que lembrem a juventude para dentro do Centro Espírita, né? Por exemplo, trazer um tipo de instrumento novo, trazer uma temática nova para a aula. eu acho que isso é fazer ouvir a voz dos jovens dentro do Centro. E dessas funções também um pouco mais responsáveis, né? Assim, para a gente também se sentir parte, sentir que a gente também é capaz de fazer coisas mais sérias. Então, também é bem legal. Dá para a gente trabalhar, né? Muito bom. Letícia, fala para a gente. O que você entende como espaço de fala para o jovem? É, para mim, espaço de fala, né? Do jovem é o espaço que ele tem para abordar as vontades, falar as ideias. E que nem todo mundo, né? Já falou um pouquinho, né? A Caia, a Laura e o Robert. Você olhar para o Centro e falar um, aqui tem jovem, aqui tem jovem trabalhando. É legal você chegar num lugar e ver um monte de jovem animado, trabalhando, fazendo um monte de coisa. E também, né? Trazer mais responsabilidade para a gente, para a gente se sentir parte daquilo, para a gente falar, bom, a gente é útil aqui, a gente é útil nessa área. Então, a gente vai continuar aqui. Isso dá um incentivo, né? Para o jovem, para o jovem continuar lá. Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, seria, igual todo mundo aqui falou já, né? O espaço que o jovem tem no Centro Espírita. E também acho que é aquela questão de ouvir o que o jovem tem para dizer, sabe? Tipo, se a gente tem uma ideia, poder colocá-la em prática. E, assim, atrair mais e mais jovens para o Centro Espírita. E ir propagando muito mais a doutrina espírita. O diretor do DIC e da Federação do DF. Pode falar que a gente vai tentar melhorar cada vez mais. A gente trouxe para provocar no bom sentido, né? A discussão, a conversa. O que Kardec fazia lá na Revista Espírita, a gente faz agora com live. Você quer coisa mais legal do que isso? Não é isso? Kardec fazia lá na revista, tinha conversa, conversava para depois publicar realmente. Então, é bacana o que a gente faz aqui nesse espaço. Vocês acreditam que esse espaço de fala acontece? Como vocês imaginam? E se não é como vocês imaginam, o que vocês acham que está faltando? O que vocês acham que está faltando? O que poderia ter? A gente sempre tem que melhorar. Então, é importante a gente ouvir vocês, o público também em casa ouvir vocês. A gente deve ter gente aqui curiosa de outros centros que estão assistindo a live também para a gente estar aprendendo junto para ouvir vocês como jovens, o que vocês veem, se esse espaço ele acontece, que eu vi que vocês falaram aí. Dá uma cara de jovem também dentro da casa. Acho isso muito legal, essa ideia de vocês. Mas como que isso funcionaria e o que vocês sugeririam para que acontecesse mais? Fala aí. Pode falar da casa e pode falar do movimento espírita em si. Então, vou começar falando aqui. Eu acho que hoje a nossa casa ela conseguiu bem nos dar esse espaço de fala, né? Primeiramente, porque uma coisa recente que aconteceu, trocou a coordenação do nosso Didi e tornou ela mais jovem. Isso já dá espaço para o jovem, né? Porque deixar as pessoas mais jovens coordenarem os jovens que tem aquela ideia mais parecida, aquele jeito de pensar mais parecido, está mais próximo das mesmas vivências, sabe? E foi muito importante, foi muito legal, foi uma troca muito positiva para a juventude e isso já deu uma cara muito mais jovem para a nossa casa e também a nossa casa ela sempre está incluindo os jovens nos trabalhos. Isso já é um ponto muito positivo. Eu acho que isso sempre aconteceu, assim, desde que eu me lembro, desde que eu estou na casa e eu acho que é um ponto extremamente positivo, já dá uma cara bem jovem para o nosso centro, sabe? E eu acho que é isso. Atualmente, a gente já tem muito mais espaço. e, no geral, assim, falando também, até pelas coisas a DEFs, assim, a gente percebe que de 2018 para cá as aulas ficaram muito mais voltadas para a gente falar do que só a exposição do visualizador, então, a gente está conseguindo mais esse espaço. Muitos jovens também já trabalhando, assim, estagiando, então, eu acho que está crescendo mais ainda esse espaço. Que legal! O que mais, gente? O que vocês podem me dizer mais aí, os outros? O que o Caio e a Laura falaram é muito verdade, gente, pelo menos, na minha casa, os jovens têm muita voz, os jovens, eles sempre, os coordenadores sempre escutam o que o jovem tem a dizer, muitas atividades são dirigidas até pelos jovens, a gente já tem atividade que os jovens, eles planejam, eles atuam, mas os dirigentes estão sempre ali para ajudar. E muitas casas no Distrito Federal são assim, eu também sinto que cada vez vai crescer mais, porque a gente ganhando essa responsabilidade, a gente sente, ok, vamos continuar aqui o trabalho, vamos seguir, porque a gente está dando certo. E aí, esse feedback também dos coordenadores também ajuda muito a gente. E eu acho que cada vez ele vai crescer mais, porque geração nova está vindo aí, né? Então, eu acho que essa responsabilidade e esse vínculo com o coordenador que os jovens podem criar, ajuda bastante, porque a gente saber ouvir, saber falar também, sem impor, saber dialogar, dialogar é muito importante, e eu acho que sim, o jovem tem muito espaço de fala hoje em dia, mas tem alguns centros espíritas que não são, aqueles que são mais conservadores. E aí, o que a gente faz nessa situação? A gente conversa, conversa com os dirigentes, vê o que pode fazer, uma atividade ali, outra aqui, né? Eu entendo que as casas e os trabalhadores, eles clamam por jovens, eles estão fazendo esse chamamento mesmo, e eles estão querendo que a gente trabalhe. Só que a forma como esse trabalho acontece, aí eu acho que já é um ponto de debate, inclusive com relação ao tema. Por exemplo, dentro do meu centro, muitas coisas ligadas ao jovem já foram sob o olhar das pessoas, dissociados da doutrina. Então, por exemplo, tem uma coisa que é de jovem, e aí o pessoal fala, não, mas talvez não seria legal, não sei o quê. Um exemplo é a bateria dentro do meu centro. A gente queria tocar as músicas com a bateria e tudo mais, e aí o que acontece é que as pessoas não visualizavam a bateria como um instrumento capaz de fazer uma música que pudesse trazer energia para as pessoas e tudo mais, era mais como se fosse uma bagunça, uma desordem. Algumas pessoas já foram no meu centro tocar e o pessoal já ficou incomodado, estava no meio de uma reunião e falaram bem assim, nossa, mas essa música é muito estranha para poder tocar aqui dentro, sabe? É claro que isso já foi melhorando nesse quesito e os outros trabalhadores chamaram muitos jovens, eu inclusive, para poder fazer parte da Alegria Cristã e fizemos reuniões e tudo mais, e estamos com projetos, só que são coisas que acontecem, às vezes você, quando as pessoas olham para o jovem, eles não enxergam um espírito ali trazendo um trabalho edificante, às vezes parece ser muito um treinamento, parece uma experimentação, e eu acredito que a gente consiga ampliar muito isso daqui para frente, a gente está tentando. Muito bom, Roti, adorei seu ponto de vista. Mais alguém quer acrescentar nesse sentido? Fique à vontade, gente, porque a gente às vezes vai lembrando, o amigo vai falando aqui e a gente vai falando, poxa, podia isso aqui também, acho que isso aqui seria interessante. Eu também tenho acrescentado, assim, eu creio, eu, né, que na doutrina espírita a gente está tendo muita voz, principalmente, por exemplo, na Cogedef, e tudo mais, nos congressos e tudo, e, por exemplo, na minha MEFA, na MEFA, na cidade que eu participe na MEFA, a gente também está tendo, desde o segundo ano que eu entrei na MEFA, até hoje em dia, a gente está tendo muito mais voz do que a gente pode pensar, sabe? Por exemplo, o Instagram é a gente que agora que cuida, sabe? Nós, jovens, com os coordenadores observando o que a gente faz e tudo mais, é a gente que está criando os posts e tudo mais. Eu acho que, assim, o meu centro, ele está abrindo mais, dando mais a voz ao jovem para ele falar e dar o ponto de vista dele sobre as questões. E também participando mais dos trabalhos da casa também e tudo mais. Pronto. Agora, fez uma pergunta aqui, o que é falar da realidade de vocês? Porque, às vezes, o adulto ali, mais velho, tem dificuldade de entender a realidade de vocês e eu acho que alguém que está querendo exemplo, desculpa, eu passei aqui, eu acho que foi a própria Ani que fez a pergunta. Isso. O que você chama de realidade dos jovens? Entendeu? Vai, Caio, levanto para você, vê se você corta e os outros também podem cortar, Letícia também. A escola, essa transição de escola para a faculdade, esse pré-vestibular, a própria universidade, muitos já estão lá, a discussão sobre sexo, drogas, que ainda é um negócio muito, que os centros ainda não sabem discutir muito bem com os jovens, que é importantíssimo, eu acho, extrema importância. O que mais, Laura? Acho que... Enfim, o que os jovens estão vivenciando pela primeira vez, sabe, tem muitos livros que falam, tem até um livro bonitinho que fala sobre o primeiro amor, não sei, algumas coisas assim, que os jovens às vezes não sabem lidar e fica aquela confusão sobre o que deveria fazer, sobre a ótica espírita, sobre a minha capacidade de como um ser humano errôneo, sabe? Fica sempre essa confusão, então, você poder trazer essas temáticas, as obras para essa temática entraria muito mais na cabeça dos jovens, essa temática que é a dos jovens. E acho que também não ignorar nossos problemas, no sentido assim, de falar, ah, vocês são muito jovens, já já você amadurece, isso passa, alguma coisa assim, então, tipo, acho que escutar mesmo o que a gente tem para falar, o que a gente está sentindo, porque, assim, acho que na mais essa fase, assim, de, como falou assim, de transição, sei lá, de escola para a faculdade, talvez um namorado, alguma coisa, a gente passa por dois também, tudo bem, a gente vai amadurecer, mas, por enquanto, a nossa cabeça é de tal jeito, então, assim, eu acho que entender que a gente também sente nossos dores, a gente também tem nossas dificuldades, tudo bem, a gente vai amadurecer, mas, por enquanto, a gente está sentindo isso, então, acho que escutar é essa coisa que a gente sente agora, entendeu? Vai, fala mais, Letícia. Eu concordo com o Caio, com a Lara, eu concordo com eles, porque a importância da gente falar sobre o que os jovens estão passando, ah, os seus jovens, eles são de que idade a que idade? Ah, de 13 a 20, então, é um espaço bem amplo que dá para conversar sobre várias coisas, sobre assuntos que normalmente não se conversa dentro de casa ou não se conversa na escola, dá para se falar sobre, como eles mesmos já falaram, né, sexo, drogas, dá para falar sobre, por exemplo, a desilusão amorosa, que é uma coisa que, por exemplo, os jovens vivenciam pela primeira vez e não sabem lidar, não sabem agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou seguir minha vida? E aí, os adultos, né, que já passaram por isso, eles podem nos ajudar, eles podem dar conselhos, eles podem fazer uma aula só sobre um tema. Na minha mocidade, a gente fez a seguinte dinâmica, a gente passou um papelzinho para cada jovem e os jovens escreveram um tema que eles queriam abordar, e aí a gente pegou e escreveu e colocou na caixinha, e todo mundo escreveu, gente, saiu tema, cada um dos temas muito diversos, assim, saiu sobre muita coisa, tudo que os jovens queriam falar, eles colocaram ali, tipo, ah, quero saber sobre Adão e Eva, eles realmente existiram? Quero saber sobre isso, e aí eles colocaram no papelzinho durante o ano todo e nós falamos sobre esses temas. Isso é uma ótima dica sobre o que, se você está com dúvidas, sobre o que abordar com os seus jovens, pergunte para eles, é anônimo, então você escreve, coloca ali e ninguém vai ficar sabendo, você tira um e faz uma aula sobre esse tema. E foi uma dinâmica muito legal, a gente tirou várias dúvidas e as minhas evangelizadoras, elas não cortaram nenhum assunto, elas falaram sobre tudo que estava lá, e isso foi muito bom, porque são coisas que a gente não conversa sempre. E aí é importante a gente ouvir essas coisas e ouvir do jovem também o que ele quer aprender, porque às vezes você chega com uma aula sobre, não sei, Kardec, e aí o jovem está passando por outra coisa, ele está em outra vibe, está triste, ele não quer saber sobre Kardec. É importante saber sobre Kardec, não estou falando que não é, mas às vezes os jovens estão passando por outra coisa, e aí saber isso do jovem é importante. Posso dizer, às vezes a gente pensa que a realidade do jovem, ela está muito dissociada da realidade da pessoa que está numa posição de trabalhador, de evangelizador, mas às vezes isso não é tão diferente assim. Às vezes você vai ver o que o jovem quer falar, o que ele precisa ouvir, e aí você descobre que o jovem, assim como adulto, ele pode perguntar qual é o lugar dele no mundo, o que ele está fazendo ali, às vezes você pode descobrir que o jovem tem dificuldade em se perdoar, que ele tem medo de magoar as pessoas, que ele está passando por uma perda, que ele também tem noções de responsabilidade e sofrimento, que às vezes transborda assim, e falar sobre as felicidades também, eu acho que são coisas que muitas vezes acabam andando lado a lado, acho que acho que é isso, e eu achei o comentário da Letícia muito excelente, maravilhosa. Como é que vocês veem essa questão do trabalho na Casa Espírita e no Movimento Espírita? Fala aí pra gente. Bora que eu sei que é para o roteiro. Bora que eu sei que é para o roteiro. Vamos lá. Trabalho. Varia de jovem para jovem, mas eu acho que cada trabalho ele precisa de um estudo. Você, por exemplo, ah, jovem pode dar palestra? Poder pode, mas ele tem que estudar sobre o assunto, tem que ter aquela responsabilidade, ele tem que estudar sobre o que ele vai falar, não pode ser uma palestra, ah, vou fazer uma palestra aqui hoje. Chegar e querer dar uma palestra. A gente precisa de estudo, de responsabilidade, aí, porque até as, na codificação, quem ajudou foram jovens. Foram meninas de 14, 15 anos, eu acho que é a realidade, mas só mais ou menos nessa faixa etária. Uma tinha 14. Então, o que pesa mais, né, é a responsabilidade e o estudo que você quer dar. Por exemplo, o jovem, ele quer, fazer uma dinâmica ali, ele pode, né? Eu acho que pode, eu acho que o jovem, ele tem, né, esse espaço de trabalho e muitos jovens, né, na minha casa espírita já trabalham, trabalham na evangelização, trabalham na campanha, trabalham em várias áreas. Nunca tem um jovem não fazendo nada. Tem sempre trabalho para todo mundo. Muitas aulas também, sabe? Eu acho que fica muito no jovem, assim, quando acaba a juventude. O que eu vou fazer? Talvez a pessoa não se identifique necessariamente com o estudo. Talvez ela queira entrar em alguma outra coisa. Então, talvez se tivesse esse sentido, antes de acabar a juventude, ela já sai sabendo o que ela quer. Então, já vai se preparando para aquilo. Não tem aquele choque de, tipo, acabou a juventude, e agora? Para onde que eu vou? Para vestibular do centro espírita. Fazer o Enem do centro espírita. Mas é isso, assim, de se preparar ao longo dos anos até chegar no final da juventude e saber exatamente para onde que é e o que quer fazer. E, assim, não desvincular da casa, porque isso não acaba que você vai perdendo essas pessoas, né? Se você não incentiva ela a ficar, não dá um trabalho, não dá alguma coisa para ela fazer na casa, você pode perder esse jovem que era importante, assim, né? E aí, gente? Bacanas os momentos, né? Bacana o que o pessoal teve a dizer. E é muito legal a gente perceber que um caminho muito grande foi percorrido para a gente estar nesse lugar que a gente está hoje, né? Tomando frente de alguns trabalhos, tomando frente do movimento. E esse é um movimento que vai ser eterno, né? O movimento espírita vai ser eterno e esse movimento de herança mesmo. Nós, jovens, vamos herdar os novos centros, vamos herdar esse mundo que no momento está em transição. E muita coisa ainda precisa ser feita, mas muita coisa está sendo encaminhada. E a gente pode ser muito grato. Para poder terminar esse programa de hoje, nós trouxemos a live cujo tema é Jesus e o jovem. Nela nós recebemos trabalhadores muito experientes da FEB e eles trazem uma perspectiva de Jesus que é muito bonita e eles tentam trazer também como o jovem tem enxergado Jesus nos dias de hoje. Então vamos assistir? E a gente é muito feliz com esse movimento, com esse encontro, né? Mas hoje a gente vai falar aqui de Jesus. Para a gente começar, vamos dar aqui a vez agora para as mulheres, né? Pedir para a Conceição aqui falar um pouquinho sobre o Jesus e o jovem, jovem e Jesus. Quinze minutinhos, depois o Marco Leite fala também para a gente. Vamos lá? O jovem e Jesus, Jesus e o jovem. Eu vou contar um pouquinho da minha história até para entrar dentro, da minha história como jovem até para entrar no momento atual. Porque eu percebo que o contexto atual ele é muito muito diferente do contexto da nossa época. Em função de uma série de estímulos do cenário que a gente está vivendo. E não estou me referindo só à pandemia, né? Na minha época, então, de juventude, ou vou dizer, quem me apresentou Jesus? Quem me apresentou Jesus foi a minha mãe, né? A minha mãe que me apresentou Jesus informalmente. Informalmente, quem me apresentou Jesus foram as aulas de evangelização, né? no Grêmio Espírita atual. E num período em que a evangelização da infância estava se iniciando com força total, com aquela campanha, né? Em que, me lembro da música, porque ela marcou a minha juventude. Evangelize, coopere com Jesus, dê um pouco de si, um pouquinho de luz, estude, trabalhe, ajude aos que vêm, a infância reclama, a direção não vem. À medida que eu fui amadurecendo, eu fui me encantando com Jesus pela sua capacidade, pelo seu amor. Isso, e aí eu li mais de uma vez Boa Nova. e aí eu entro no que eu queria, né, comentar sobre o tema Jesus e o jovem, o jovem Jesus. A gente sabe que a liderança de Jesus é calcada na valorização da autonomia e da interdependência. Não é à toa que ele construiu um colégio, né, apostólico, com doze, né, doze irmãos. E ele tinha um amor profundo por todos eles, respeitando a cada um deles na sua condição, né, humana. E aí eu quero destacar, ele tinha, no seu colégio apostólico, havia uma heterogeneidade. Nós tínhamos jovens, tínhamos pessoas da mesma meia-idade, e tínhamos pessoas mais velhas, como Bartolomeu. E é interessante lembrar que João, o discípulo mais jovem de Jesus, foi o único que não desencarnou com sacrifício, né, ele tinha uma missão diferenciada dentre todos os demais, e ficou com Maria, né, cuidou de Maria até o fim, né, cumprindo aquela orientação de Jesus. Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, né. É bonita essa relação dos dois, que a gente vê de um modo especial narrada na obra Inácio de Antioquia. E aí vem Jesus e o jovem, na atualidade. Até o Betinho lançou essa questão, tem a ver? Como é que eu percebo hoje a relação do jovem com Jesus? Eu percebo pelo menos dos jovens com os quais eu tenho contato, amigos do meu filho, ou quando a gente vê alguma reportagem, os jovens que participam da COGEDEF, os jovens que a gente já dialogou em atendimento fraterno, o que que eu percebo do meu próprio filho, inclusive? Eu percebo que os valores morais que Jesus nos trouxe aquela época, hoje, para o jovem, são sine qua non. Não faz sentido que seja diferente. o respeito à diversidade, à valorização do outro. Eu percebo isso nos jovens, independente de religião, independente de religião. Por outro lado, eu também sinto que alguns que não estão engajados em alguma religião, eles têm uma visão de Jesus um tanto dogmática. E é aí que eu penso que há um trabalho a ser realizado. Então, esse é um papel, Esse, aliás, é uma missão que eu vejo que todos nós, espíritas, cristãos, temos, considerando o que Jesus significa para a gente, o que significa na nossa vida. Levar Jesus, o amigo e irmão de todas as horas, com o auxílio do jovem para o jovem, pelo jovem. Porque os valores humanos de liberdade, igualdade e fraternidade que Jesus nos trouxe quando resumiu a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E daí seria um terceiro mandamento que foi amai-vos como eu vos amei, é mais do que nunca atual. Eu não sei como é que está meu tempo, talvez eu já tenha até ultrapassado, mas é assim que eu vejo a relação de Jesus com o jovem e o valor do jovem, o valor de Jesus para a juventude, pelo valor que a própria juventude tem no momento atual, não é no futuro, é no momento atual, para nos assessorar em muitas, inclusive conduzir, nos assurar, assessorar a própria humanidade na condução desse momento tão crítico e ímpar que a gente está vivendo, que é o da transição planetária. por exemplo, coisas do nosso cotidiano que Jesus veio e nos ensinou, que aí a gente traz a ideia de Jesus e o jovem que pode estar sendo trazido para o nosso cotidiano a todo o tempo. Jesus não trabalhava sozinho, Jesus sempre trabalhou em equipe, ele nunca foi daquele que falou assim, não, isso sou eu que faço, mais ninguém, e ele atuou desde o seu primeiro momento na ideia de ter pessoas junto com ele para fazer o trabalho que deve ser realizado. Quando ele estava aqui conosco, ele sempre teve a proposta de nos ensinar, tanto assim que ele era conhecido como Rabir, Rabir significa mestre, e uma das coisas que ele colocava é de nós termos um plano, ou seja, jovem, tenha um plano na sua vida, e qual foi o plano que Jesus nos ensinou? Está lá em Mateus no capítulo 6, 33, né? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não me pegando como exemplo, mas dando isso como exemplo, no período nosso de juventude, muitos colegas meus da época do segundo grau, que é o ensino médio, eu diria assim que aqueles que eram mais próximos da gente, com a convivência, literalmente com a convivência, com a firmeza dos princípios que nós tínhamos na questão espírita, até dos meus 15, 16, 17, 18, 20 e poucos anos, terminamos sendo um diferencial na vida deles. Praticamente 70, 80% desse meu grupo de segundo grau com quem eu convivia, depois se tornou espírita, né? Pela firmeza dos valores que a gente tinha em determinadas situações. Norte. Não é eu querer colocar entre eu e meu filho Jesus, é Jesus no meu coração, para que eu possa alcançar o coração do meu filho. E aí, a forma como a gente vai ouvi-lo e ouvir aos amigos, as relações de amizade que ele estabelece, como é que, como é que a gente vai acolher ao outro. Porque aí não é só o meu filho, é o outro. E deixar que Jesus chegue no nosso coração para que a nossa fala, as nossas vibrações, o nosso olhar, a nossa comunicação, né? Acima de tudo, empática, chega ao coração do nosso filho e dos outros que ele passa a adotar como referência. Está antenado para estar sempre mantendo essa conexão, é essa vivência que, essa minha experiência que eu compartilho com vocês e que tem me ajudado, que tem contribuído muito na minha relação com o meu filho e com as referências que ele tem adotado. E aí, gente, gostaram do programa de hoje? Todo mundo que apareceu aqui falando sobre esse tema tão necessário está no movimento espírita já tem um tempo. Uns há mais tempo que outros, lógico, mas todo mundo tem algo a acrescentar, todo mundo tem algo para poder contribuir e esse movimento vai crescer ainda mais. Então, para poder finalizar o programa de hoje, eu queria agradecer a todo mundo, a todos os trabalhadores que cumpriram esse papel, a todos os jovens que estão procurando espaço e que encontraram e agradecer a todo mundo que está assistindo. Essas lives vão vir com tudo e já já a gente volta. Um beijo! Tchau!